As fotos feitas depois do acidente mostram o estrago provocado na caminhonete que estava estacionada. Segundo a equipe do batalhão de trânsito, o motorista de 54 anos estaria embriagado e perdeu o controle do volante. O homem que nunca tinha sido preso teve um dia mal e decidiu sair para beber. O detalhe é que ele não deixou o carro em casa. Depois de consumir as bebidas, era hora de ir embora. Ao passar pela Praça Boa Ventura, ali no setor leste Vila Nova, e acessar a terceira avenida, ele perdeu o controle e só parou ao bater em uma caminhonete. Na região, famílias inteiras estavam em restaurantes e também pit dogs, já que era final da noite de domingo. O homem foi atendido pela polícia militar, o batalhão de trânsito, e fez o teste do bafômetro, que acusou uma quantidade de álcool, dobro na verdade, da quantidade de álcool permitido. A partir disso, ele foi preso, trazido para a central de flagrantes. E recebeu o benefício ali de ser liberado mediante uma fiança de 5 mil reais. Mas, por não ter condições, vai ter que aguardar a audiência de custódia. O carro, que não tem nenhuma pendência, foi liberado para ser retirado do local. Além da prisão, o motorista foi multado em 2.964 reais e teve sete pontos registrados na carteira pela infração. Agora, o Detran Goiás abrirá um processo que poderá suspender por até um ano o direito de dirigir deste motorista. E aí Obrigado.